Olá seguidores do portal de notícias PBPE, já sou a PBPE TV, aqui é Bruno Fan, vim aqui no centro da cidade, na próxima música de Júlio Maria, filmar aqui esta árvore centenária que caiu devido as fortes chuvas que aconteceu neste último sábado. Vocês estão vendo aí nas imagens a árvore que virou na noite deste sábado devido as fortes chuvas aqui na cidade de Itambé, zona da Mata Norte de Pernambuco. Como vocês podem ver nas imagens, a árvore que tombou, defido as fortes chuvas, aí estão as imagens, não aguentou os ventos fortes e acabou caindo. Está aqui as imagens, esta árvore que é centenária aqui na cidade de Itambé, está aqui as imagens da árvore que caiu devido as fortes chuvas do último sábado. Aí estão as imagens, como vocês podem ver. Uma árvore muito antiga mesmo, aqui na cidade de Itambé, localizada aqui na Praça Júlio Maria. As imagens são de Bruno Fan para o portal de notícias PBPE e para a sua PBPE TV. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar as notificações para receber todos os vídeos do nosso portal de notícias para as imagens.